Glória a Deus, 16 de 2 de 2021, primeiro enchente do rio Farinhas, sítio Mabanga, Zé Ivan, propriedade de Zé Ivan, Antônio Galdino, aqui em Cacimba de Areia. Filmando o início da cheia, chegando aqui em minha propriedade, na propriedade de Antônio Galdino, Cacimba de Areia, 16 de 2 de 2021, Deus seja louvado, chegando vida, água é vida, bênção de Deus, maravilhosa. Registro inédito, fenômeno da natureza, realmente, a água chegando, realmente, no momento agora, no momento certo. Olha que coisa linda, a enchente chegando, acabou de passar por mim. Não existe isso de areia estar seca, de fazer o ano que choveu, não. Quando Deus quer, é desse jeito, a natureza é simplesmente inexplicável. Questão de segundos, não é minutos, questão de segundos, acontece isso. Vem para cá, rapaz. Ô, riqueza. Vem para cá, rapaz. Chama o menino, chama o menino, chama o menino para cá. Chama o menino para aí, não deixa ele vir para dentro da água, não. 16 de 2 de 2021, cheia do rio Farinha. É sítio Mabanga, Vila do Amor, Cacimba de Areia, propriedade de Zé Ivan e Antônio Galdino. Acabou de chegar aqui, a enchente aqui, maravilhosa, hein? Benção de Deus mesmo. Vila do Amor, Cacimba de 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 Amor Se inscreva no canal.